Bom, caros amigos, eu volto com mais informações sobre os bastidores da política. O prefeito de Chapecó, José Caramuri, deverá renunciar ao cargo no início do próximo ano. Ele assumirá a presidência do Badesc, conforme ficou acertado em reuniões que teve com o governador Raimundo Colombo no centro administrativo. Inclusive, as informações já correm dentro dos corredores do centro administrativo, assim como também nos bastidores da Assembleia Legislativa, onde lideranças afirmam que realmente Caramuri assumirá o Badesc. Isso abre espaço para o vice-prefeito Luciano Bulligon. Bulligon, que já há algum tempo tem assumido alguns projetos e audiências públicas da Prefeitura, terá a oportunidade durante um ano, mesmo no final de um governo que acaba sendo desgastante, de mostrar trabalho à frente do Executivo. Logo ele, que é anunciado já como pré-candidato à Prefeitura de Chapecó. Vale lembrar que Bulligon deve sair do PMDB, devido às dificuldades de relacionamento com o deputado federal Valdir Colardo, e se filiar ao PSB, ou seja, o Partido Socialista Brasileiro poderá ganhar uma importante Prefeitura a partir do ano que vem, com Bulligon assumindo no lugar de José Caramuri. Eu volto com outras informações no decorrer do dia, aqui no site marcianolula.com. Acompanhe as informações que são divulgadas aqui, compartilhe aqui, aconteceu, está aqui.